Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, a atmosfera é incomparável. Autoriza na Globo, é bola rolando pra você. Eduardo Sacha. Rafinha. Bola tocada na esquerda, saiu jogando. Despacha, joga lá pro ataque. Descanteio. Eduardo Sacha. Boa bola. Tentou o passe, boa bola tocada. Cruzamento. E toma levantamento. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Tentou o passe mais à frente. Foi bem pra fazer o corte. Já recupera. Estou reclamando ali de toque e entendeu que não. Já domina. Pergueu a cabeça, procurou a opção. Chegou pra fazer o corte. Léo. Mais uma bola longa. Se manda pela direita. Lateral. Domina. Tenta jogar a jogada individual. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Mostra a categoria, mostra a habilidade. E a escanteio. Bola saiu, tá marcada a saída de bola. Cruzamento. Chega bem pra fazer o corte. A sua característica, com a sua escola. Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola. Mas procurando acelerar o jogo. Rafinha. Aí a questão de você, às vezes, improvisar. Faz aquela fase ofensiva diferente. Mas a marcação por lateral. O cara que é volante não consegue ter essa leitura. Mostra a categoria, mostra a habilidade. Rafinha. Protegiu. Não tem pra quem tocar. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Chegador pra fazer o corte. Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Não tem pra quem tocar. Recebeu. Botou na frente. A sua característica, com a sua escola. Tentou a bola longa, forçou. No fundo. Tobe cruzamento. Aí a chegada do... Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Limpou bem. Vai levando. E deu contra-ataque. Segue 0 a 0. Trabalhando na direita. Tentou o cruzamento. Vai chutar ou vai cruzar. O jogador que tem uma visão de jogo boa. Tá com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade a ele. Não precisa voltar tanto pra marcar. Aí ele tem fôlego pra poder chegar lá na frente pra finalizar. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Mostra a categoria. Mostra a habilidade. Tentou o cruzamento. Aí a chegada do... Aí a chegada do... Aí a chegada do... Está marcada a falta. Está marcada a falta. Com a sua característica, com a sua escola. Vai se movimentando, vai tentando encontrar espaços o rapaz. Vai chutar ou vai cruzar. Vai dominando, entrega na esquerda. Trabalha do lado esquerdo. Cruzou. Errou o passe. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Chevrolet Cruze Sport 6, façam test drive. A bola saiu, está marcada a saída de bola. Bate para o gol. Grande defesa. Tira de lá. Mostra a categoria, mostra a habilidade. Tentou o passe. Cruzou. Toque de cabeça. Tocou de cabeça, não tocou legal. total. Cruzei. a recuperação Rafinha com a sua característica, com a sua escola vai jogando mais uma vez com a sua característica, com a sua escola vai chutar ou vai cruzar vai jogando mais uma vez, está passando e pedindo mostra a categoria, mostra a habilidade entrega mais à frente, tome cruzamento aí a chegada trabalhando na direita 31 minutos, já já tem o show do intervalo para você já domina já domina mais uma bola longa que estilo, hein? categoria é bom demais cruzou veja ele aí vai se apresentando vai fazendo as infiltrações Arboleda vai se apresentando vai fazendo as infiltrações aí o passe vai na ponta esquerda tentou o passe mais à frente aí a chegada e toque e a falta não pode tolerar qualquer falta assim, né Paulo César? não, não pode tolerar, não pode dar vantagem arrancou a expectativa do torcida em pé Que tal você baixar o placar GE Acompanhe os campeonatos nacionais e internacionais pelo celular Vá lá O ícone verdezinho Lindo Você bota no seu smartphone E ainda tem acesso rapidamente a vídeos de gols Durante os jogos que estão acontecendo Placar GE Aí tenta o passe mais à frente Já domina Eduardo Sacha Protegeu Não tem pra quem tocar Protegeu Não tem pra quem tocar Ajeitou na direita Tá passando e pedindo Escanteio Aí a chegada Vai jogando mais uma vez Vai dominando Entrega na esquerda Arrancou A expectativa da torcida em pé Falta sobre ele Em pé Em pé En diá En diá Que golaço! Camisa 29. Cobrança magistral de falta colocada com uma enorme categoria. Está na frente vencendo o jogo por 1 a 0. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. 1 a 0. Veja ele aí. 40 minutos deste primeiro tempo. Falta. Não pode tolerar qualquer falta assim, né Paulo César? Não, não pode tolerar, não pode dar vantagem. Rafinha. Tentou o cruzamento. chega rasgando e tirando dali é difícil, tentou se virar no talento, falta sobre ele não pode tolerar qualquer falta assim, né Paulo César? não, não pode tolerar, não pode dar vantagem limpou, tentou fazer o giro desvia pela linha de fundo, é escanteio vai pra cima da parte pro gol GOOOOOOOL do São Paulo ao 43 minutos do primeiro tempo pelo jogador GELAMENDO SER GIVEN GELAMENDO SER GIVEN GELAMENDO SER GIVEN Léo, aí a chegada... E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Está passando e pedindo. Vai chutar ou vai cruzar? Está passando e pedindo. Cruzou! Chegando atrás para fazer o corte. Protegeu! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chope Brahma. Chope é assim que se faz. Vamos lá. Vamos lá. Chope. Futebol na Globo, aqui a emoção. Maestro Júnior, um a um, tem que procurar jogar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de regular pra bom. Pode melhorar no segundo tempo. Tudo pronto. Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você. Boa bola. Descanteio. Pode clarear pro chute. Limpou. Grande jogada. Arboleda. Veja ela aí. Com a sua característica, com a sua escola. Toca mais à frente. Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Arboleda. A sua característica, com a sua escola. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Rafinha. Tentou o passe mais à frente. Protegeu. Não pode clarear pro chute. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chope drama. Chope é assim que se faz. Que bola, rapaz. Dividida. Tá deixando o jogo seguir. Errou o passe. Na sua característica, com a sua escola. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Entrega mais à frente. Tem a bolinha pintando na Globo. Os gols vão acontecendo. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Rafinha. Faz bem no drible. Trabalha de pé esquerdo. E a falta. Olha só. Se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Não pode tolerar qualquer falta assim, né Paulo César? Não, não pode tolerar. Não pode dar vantagem. Arboleda vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Despacha, joga lá pro ataque. Bola vai saindo lateral. Rafinha. Vai chutar ou vai cruzar. Antou o cruzamento. Um chutão lá pro ataque. A sua característica, com a sua escola. Ele protege, traz pro pé direito. Tenta trabalhar, não consegue. Tome cruzamento. Tome cruzamento. Tem bolinha pintando na Globo. Os gols vão acontecendo. Chega rasgando e tirando dali. Botou na frente. Ele protege, traz pro pé direito. Tenta trabalhar, não consegue. Sei não, hein? Não, jogada negra. Combada de jogo. É mesmo, Paulo César? Segue. Tá bom. Veja ela aí. 16 do segundo tempo. A sua característica, com a sua escola. Dominou. Experimentou. E uma última chance ainda apareceu. Do São Paulo. E uma última chance, com a sua escola. Eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você tá apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Essa equipe com espaço pra jogar, realmente é praticamente imbatível. Pela qualidade dos seus jogadores. É uma variação de jogadas incrível. Jogadas individuais, de tabelas, de deslocamentos. Como o lance de gol é um dos lances que estão sempre sob os cuidados do hábito de vídeo. Pelo jeito ele meio que conferiu, né? O VAR tá sempre informando ao hábito de campo. Se a bola entrou ou não. Se antes de um gol ser marcado houve falta de ataque. Toque de mão. Ou qualquer regularidade que possa invalidar a jogada. Mas uma bola longa. Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico, final de campeonato, é diferente. Né, seu Pedrinho? Você pensa que eu não lembro, eu lembro. Eu não lembro disso. Ah, tá bom. No Flamengo e Vasco e tal. Fez uma embaixadinha. Tem 20 anos só isso. É, tem 20 anos. É aquele domingo de Páscoa, é esse Pedrinho? É o domingo de Páscoa, 5 a 1. 5 a 1, Vasco e Ando Flamengo aquele dia. Pois é. Mostra a categoria, mostra a habilidade. Trabalhou. Linda bola. Faz o corte. Passou lá no alto, rapaz. Não recebeu. Tá bravo até agora. Olha lá. Tá bravo até agora. Tentou o passe mais à frente. Cruzou. A sua característica, com a sua escola. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. A sua característica, com a sua escola. Aí a chegada do desarmado lindo. Chegou lindo para fazer o corte. Mais uma roubada de bola. Aí a chegada do Eduardo Sacha. Trabalha do lado esquerdo. Protegeu. Não tem para quem tocar. Protegeu. Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados da internet mundial. Com quase 2 milhões de times. Com 512 mil escalações. Foi o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui, né? Mais uma bola longa. A sua característica, com a sua escola. Arboleta. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Na sua característica, com a sua escola. Dá um chupão para o ataque. O torcedor não gosta. Ergueu a cabeça. Procurou a opção. Tome. Tome de cabeça. É questão de você, às vezes, improvisar. Faz aquela fase ofensiva diferente. Mas a marcação por lateral. O cara que é volante não consegue ter essa leitura. Rafinha. Veja ela aí. Com a sua característica, com a sua escola. Bora, tocada na esquerda. Saiu jogando. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Arboleta. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. A sua característica, com a sua escola. Já botou na frente. Despaixa, joga lá para o ataque. Léo. Vai dominando. Vai dominando. Entrega na esquerda. A substituição, entrando. Substituição em campo. Camisa 11. Camisa 22. Camisa 20. Vai dominando. Camisa 27. Vai chutar ou vai cruzar. Vai chutar ou vai cruzar. Está difícil de fazer uma jogada. Eu já joguei com um time que a opção, uma das opções era essa. Jogar para frente e botar a casquinha e você olha para trás. O cara não entra, meu. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 8. Cruzou. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Vai jogando mais uma vez. A sua característica, com a sua escola. Trabalhando na direita. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Está marcada a falta. Deu. Foi a última. Interpretei certo, Paulo Sérgio? É isso aí. É isso aí. Chega bem para fazer o corte. Bola tocada em profundidade. Toca mais à frente. Limpo. Tentou fazer o giro. E foi marcada a falta. A falta é frontal. Mostra categoria. Mostra habilidade. Tome cruzamento. Está aí. Para fora. Incrível. Léo. Procura jogar ali atrás. Corre algum risco normalmente com todas as equipes que jogam dessa forma. Mas, principalmente, quando tem essa bola que joga com as laterais. Não é um time que rifa essa bola. Tentou o cruzamento. Chega bem para fazer o corte. Tentou o passe. A ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Pode até bater para o gol. Que bola, rapaz. Substituição em campo. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Sai para a entrada do jogador. Camisa 34. Substituição. Aí a chegada... A sua característica, com a sua escola. Tentou o passe. Boa bola tocada. A devolução mais atrás. A sua característica, com a sua escola. Dois minutos de agréscimo. Ajeitou na direita. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro. Aí a chegada... Protegiu. Bateu para o gol. O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Ele está... A demonstração corporal... Ele está tenso com a situação. Tenta a bola. Arrumou. Domina. Tenta a jogada individual. Vai tentando chegar de qualquer forma. Vai jogar de mais de uma vez. O juiz olha para o relógio. Levanta os braços e apita. A bola para de rolar nos campos. No tapete verde. Mas aqui na tela da Globo ela vai seguir rolando. Então fique ligado. Porque a bola, quando para de rolar no gramado, na Globo ela vai continuar rolando, hein? Vem aí! Gustavo Vilani com Segue o Jogo! O que você vai jogar de mais de uma vez. A bola para de rolar no gramado. O nosso papo é um gramado. O arte é na bola. Prepara o coração. Nosso talento é sagrado. Paixão pra todo lado. Aqui é emoção. Bate o coração. Bate o coração. Vive essa paixão. Aqui é emoção. E go! Bate o coração. Vive essa paixão. Aqui é emoção.